Amiga, você não vai acreditar no babado que está rolando na web agora. É o assunto mais quente do momento. A notícia que está fazendo todo mundo surtar é a gravidez inesperada da nossa diva Bruna Marquezine. E o melhor de tudo é que os pais dela decidiram entrar no jogo e botar pressão no Neymar. Quem diria, né? Parece que a situação está tão tensa que os pais da Bruna foram atrás do Neymar e disseram pra ele que era hora de assumir as responsabilidades desse novo bebê. Olha só que reviravolta, amiga. E o que eu tô ouvindo por aí é que isso pode até resultar em casamento. É ou não é um escândalo e tanto. A notícia se espalhou como fogo na palha seca e agora todos os olhos estão voltados para o casal Brumar. A internet está pegando fogo. Me conta aí nos comentários, qual é a sua nota de 0 a 10 para o casal Brumar? Tenho certeza de que esse babado vai mexer com suas emoções. Mas agora segura essa fofoca quentíssima que eu vou te contar. Depois de um show maravilhoso da Beyoncé, a nossa musa Bruna Marquezine compartilhou uns momentos desse evento incrível no Instagram. Ela estava arrasando em um vestido metalizado cheio de olhos, representando o julgamento da sociedade. E a bolsa? Uma gracinha. Mas voltando ao babado principal, a parte que está causando o mais alvoroço é que os pais da Bruna chamaram o Neymar para uma conversa séria. Segundo o que estão dizendo por aí, o pai da Marquezine disse para o Neymar que ele precisa assumir suas responsabilidades, tanto em relação à filha quanto ao bebê a caminho. E o Neymar, pelo visto, falou que o relacionamento com a Biancardi já não é mais o mesmo. Estão até em processo de separação. Mas o pai da Bruna, o Telmo, teria jogado a bomba. Casamento? O Neymar, até agora, não se pronunciou sobre essa possibilidade. Será que vai rolar ou não? Alguns internautas até comentaram que os pais da Bruna teriam exigido isso, independentemente da vontade dele. O que você acha, pessoal? Deixe a sua opinião nos comentários, porque a gente quer saber o que você pensa. Mas ó, só pra lembrar, até agora o Neymar e a Bruna Marquezine não confirmaram nada sobre esses boatos. A gente fica de olho nessa história, porque isso está pegando fogo na internet, amiga.